Amigos, esta quarta-feira foi a maravilhosa noite colorada. Foi. Até nem foi pelo 6x1 aplicado no Aimoré, pelo valorizado campeonato gaúcho. Não, não foi por isso. Não foi pela primeira grande demonstração de acerto da escalação do Internacional pelo seu treinador Miguel Ángel Ramírez. Não, não foi por isso. O Internacional até teve 10 jogadores em boa parte do jogo. Mas a vitória aconteceu ao natural. Mas isto não fez a noite do Internacional ser a melhor noite do ano, pelo menos até agora. Não, não foi. A razão está ligada diretamente ao Grêmio. E não é somente pela derrota do Grêmio. Há outras contribuições para que isso tivesse acontecido e que fizeram a noite de quarta-feira uma maravilhosa noite para o torcedor colorado. Vamos saber o porquê, vamos analisar mais estes detalhes. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, vem para cá, participa do nosso canal, traz a tua opinião. Nós precisamos dialogar. A tua opinião é importante, é muito importante a tua opinião. Convergindo ou divergindo, o importante é o diálogo, é a troca, é a interatividade. Você também pode tornar-se membro do canal. Basta você se inscrever. Veja lá como funciona. Nós temos as nossas lives para você acompanhar diariamente às 10 da manhã e às 20 horas, exatamente. Você pode compartilhar o canal com os seus amigos. Venha para cá. Eu sou o Darcy Filho. Bem, a torcida colorada teve uma noite de quarta-feira extraordinária e começou bem cedinho. O jogo do Grêmio começou às 7h15 e, portanto, antes mesmo do Internacional começar a jogar, o Grêmio já estava eliminado da Copa Libertadores da América. E isto é o principal motivo da alegria colorada na noite de ontem. Mas outros ingredientes estiveram presentes e fizeram a alegria ainda ser maior. O Grêmio foi eliminado pelo Del Valle, o técnico, o time que era treinado pelo atual técnico do Internacional. Esta equipe, segundo se diz e se sabe, foi ele quem montou e deu o estilo de jogo, enfim. Aí já há um fortalecimento para o treinador colorado, que havia perdido o Grêmio. Ali estava um pouco combalido por esta situação. Mas, quando a equipe que ele teve tempo para formar, para elaborar, para preparar, consegue vencer o Grêmio, é evidente que se tem o mesmo pensamento a partir daí. Olha, se lá ele fez isso e ganhou do Grêmio, aqui ele pode fazer a mesma coisa e ganhar não somente do Grêmio, ganhar muito mais. Então, este foi, sem dúvida, o segundo momento da alegria do torcedor colorado. Primeiro, a eliminação do Grêmio da Copa Libertadores. Segundo, o clube, o time que eliminou o Grêmio, foi organizado, montado, preparado pelo atual treinador do Internacional, Miguel Ângel Ramírez. E foi esse trabalho que o credenciou para ser contratado pelo Inter. E um outro fator, também muito importante, é de que o Renato está correndo o risco de ser demitido a partir desta eliminação. Se não for demitido, estará muito desgastado e com difícil recuperação à frente do Grêmio. Porque o Renato é o grande carrasco do Internacional nos últimos anos em matéria de vencer o Grêmio, de conquistar títulos internacionais e regionais importantes. O Grêmio conquistou tudo isso depois de ficar 15 anos fora, com o Renato à frente. Ele quebrou o recorde de permanência em um clube de futebol. Isto tudo desafia o torcedor do Internacional, que quer o Renato longe do Grêmio, longe de Porto Alegre, e ainda assim prejudicado, com pouco prestígio. E com o que aconteceu, ou está acontecendo ultimamente, o prestígio do Renato diminui bastante. Então não há como negar. A noite de quarta-feira foi a maravilhosa noite do torcedor colorado. Um abraço.